Meus amigos, muito boa noite. Muito obrigado pela presença, muito obrigado aos amigos e irmãos aqui da casa, pelo convite, pela oportunidade de trabalho mais uma vez. E nesta primeira palestra da noite, nós abordaremos um tema, que é o tema do livro, que é o Não Espere Mais, Seja Feliz Agora, que está no próximo slide, que vocês podem ver. É um livro que está sendo lançado neste momento, faz aí uns dez dias, e ele busca formas de reflexão para que a gente possa compreender melhor o nosso cotidiano, que é cercado de tantas coisas, não é mesmo? E nós temos a oportunidade aqui na Terra de sermos felizes. Então, é um título, eu acredito que muito sugestivo, porque quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Ninguém nasce para ser infeliz. Então, vamos lá, com este título, pode passar ao próximo? Então, se eu perguntasse para os senhores o que é a felicidade, com certeza, neste salão lindo que nós temos aqui, lotado de pessoas, imbuídas em procurar algo para si, para o seu semelhante, cada um de vocês teria uma resposta diferente para o que é a felicidade. De repente, o que me agrada ou não te agrada? De repente, o que é bom para você, eu já não acho que é bom para mim, não é? E cada um vai ter uma resposta, como nós vamos ver no decorrer da nossa apresentação. Então, por exemplo, se eu perguntasse para um mendigo o que é a felicidade, ele diria que é um pão. Para o desempregado, um trabalho. Para o empregado, um dia de folga. Para o animal, um carinho, um afago. Para a criança, um protetor. Para o órfão, um lar. Para o solitário, uma companhia. Para o espírito errante, como nós, é a bênção da reencarnação. Então, percebam que para cada um, tem gosto para tudo. Então, vamos lá. Continuando, eu perguntaria para os senhores. E vocês podem levantar a mão agora, viu gente? Não é nem uma palestra, é uma conversa interativa. Pode levantar a mão quando eu fizer a pergunta. E a pergunta é a seguinte. Quem não tem nenhum problema, pode levantar a mão. Gente, mas ninguém vai levantar? O senhor? Olha que beleza, olha lá. Sabe que outro dia, eu também fiz a mesma pergunta, em uma palestra. Quem não tem problemas? Um senhor também levantou a mão. Aí eu fui até lá. E falei, escuta, o senhor não tem problemas? Ele falou, não. Não é possível, o senhor não tem nenhuma questão resolvida? Nenhuma pendência? Nenhum parente meio chato? Nenhuma pendência financeira? Umas continhas para pagar? Ele falou, não, eu tenho um monte de coisa. Só que eu encaro meus problemas como situações. Que se não resolver agora, resolve na outra encarnação, né? Aí é que eu me toquei de que realmente os problemas não podem ser encarados como problemas. São situações que nós estamos vivenciando e aí nós vamos ser mais felizes. Bom, vamos lá. Então tem algumas questões que nos deixam infelizes. Aqui em São Paulo, eu não sei, em Valinhos, pelo menos nós temos algum problema assim, por exemplo, falta de dinheiro. Aqui já resolveram ou não? Mais ou menos. Insatisfação com o corpo, estou vendo que está todo mundo muito bem aqui, né? Todo mundo, ninguém está precisando de reparação plástica. Inveja dos outros, também resolveram aqui já? Lá tem uns probleminhas. E por aí vai, gente. Se nós fôssemos falar de infelicidade, a lista seria muito grande. E como o nosso objetivo aqui não é de falar de infelicidade, é falar de felicidade, então o que é felicidade para você? Por exemplo, vamos lá. Próximo slide. O que é felicidade? É ter um dinheirinho no bolso que dê para você aí viver bem, pagar suas contas, guardar para uma emergência? É ter uma esposa maravilhosa? Isto é a felicidade? Uma esposa que de preferência não dê muito palpite, não fale muito? É ou não é? Um marido legal que leva a esposa no shopping, né? Não fica emburrado quando ela demora muito na loja de roupa, né? Filhos exemplares que queiram vir à casa espírita, um emprego dos sonhos, carro, casa, parentes doces, aquela mãe maravilhosa, aquela sogra que é melhor que a mãe, né? Então o que é felicidade para você? Ou a felicidade para você, próximo slide, vamos ver, é isso daqui, igual esse sapinho, barriguinha para cima, comer, beber, descansar, se divertir, é só isso a felicidade para nós? Ou, por exemplo, a felicidade é morar sozinho? Aqui temos muitos jovens, né? Que não estão vendo a hora de morar sozinho, mudar logo para um apartamento, que aqueles velhos estão muito chatos. O pessoal aqui de São Paulo vai estudar lá em Presidente Prudente. Aí outro dia eu estive em Presidente Prudente, encontrei uma jovem de férias, falei, você estuda onde? Ela foi em Campinas. Quer dizer, ela atravessa o Estado também. Ou a felicidade é ter uma família numerosa, bastante gente em casa, criança para tudo quanto é lado, né? Ou ainda a felicidade seria vencer na sua carreira profissional, ter lá o seu cargo, a sua função, o seu bom salário, ter a sua mesa, o seu telefone particular, o seu terno, a sua gravata, o seu taier. Ou a felicidade ainda é morar no campo. Imagine que todo mundo que quer se aposentar quer mudar para o sítio. E todo mundo que está lá no sítio não vê a hora de mudar para a cidade. Então vai entender o ser humano, né? O espírito que aqui está. Então, importante dizer que o espiritismo, a doutrina espírita, não prega o sofrimento. Outro dia uma pessoa me dizia, André, eu não me dou muito com esse negócio de vocês aí, esse negócio de vocês é nós aqui, viu? Porque vocês falam que tem que sofrer, quanto mais sofrer, melhor, paga os pecados mais rápido. Não precisa nem passar pelo umbral. Eu falo, olha, eu nunca li nada disso, não. Porque o espiritismo não é a doutrina do sofrimento, muito pelo contrário. Ele nos esclarece para que a gente não sofra. Não é a doutrina da infelicidade, é da felicidade. Então, no livro dos espíritos, que vocês já conhecem, na pergunta 920, Allan Kardec pergunta para o espírito, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E aí o espírito esclarece uma resposta que nós já até sabemos, né? Não, felicidade completa não dá ainda, porque nós estamos aqui com uma missão, que é a missão de nos corrigir, é a missão de resgatar erros cometidos no passado, enganos, desencontros. Estamos aqui para nos acertar, mas depende de nós amenizar os nossos males. Depende de nós. Vocês sabem que quando nós encarnamos aqui, 20%, 30% no máximo, hein, do que nós vivemos aqui, é prova e expiação. O restante, 70%, quase 80%, corre por nossa conta. Então veja, mas não dá para ser feliz desse jeito? Dá. Então vamos lá. Carlos Drummond de Andrade, o poeta, nos dizia o seguinte, olha que o Carlos Drummond nem é espírita, não era espírita, né? Mas ele dizia assim, a cada dia que eu vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Sabe que tem gente que nem se casa com medo de dar errado. Fala, ah, eu não vou nem me casar, porque vai que eu caso, dá errado, vai ser um sofrimento, eu vou ficar solteiro. Aí, sabe o que acontece? Perdeu o amor da vida dele, pronto, passou. Tem que reprogramar a programação reencarnatória. E aí, por quê? Porque nós achamos que nós somos corpos orgânicos numa experiência espiritual. Então a gente fala, ah, segunda-feira eu vou lá no Acaminho da Luz, para passar por uma experiência espiritual. E não é verdade, é o contrário justamente. Nós somos espíritos, todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. E nós estamos aqui passando por um momento orgânico, por um momento físico. E que daqui a pouco nós vamos voltar para casa, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é do lado de lá. Isso aqui é temporário. E a gente acha que tudo é nosso, nós somos egoístas. Quer ver uma coisa? Quem veio de carro aqui hoje? Levante a mão. Nossa, vocês estão chiques, hein? Você viu? Só veio de carro? Seu carro está onde? Está lá fora? Tem certeza? Tem seguro? Ah, então está bom. Gente, não é nosso? A gente fala, o meu marido, o meu filho, a minha casa. Mas vamos continuando. Então, mas você pergunta, mas quando que eu vou ser feliz? André, mas quando é que eu vou ser feliz? Porque lá em casa o negócio está feio demais, né? Minha mulher é assim, meu marido é assim, veio a sogra morar junto, veio ainda com três cachorros, um papagaio, né? Vem um cunhado que não trabalha, o negócio está muito feio. Eu tenho que sustentar todo mundo. Graças a Deus que eu sou espírita, né? Que o espírita é bonzinho, né? Não é não? Espírita não fala alto, não xinga, não blasfema. Mas quando eu serei feliz? Lembremos então Mahatma Gandhi quando ele diz, não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então, gente, quero lembrar também aqui o Mário Quintana. Vocês já viram que eu adoro lembrar os poetas, né? Para que a gente junte os poetas não espíritas, faça uma mistura com o espiritismo e dá uma coisa boa. Porque o Mário Quintana dizia, faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-lo e deixá-lo ir embora por não perceber a sua simplicidade. Olha, eu garanto para vocês que hoje mesmo, segunda-feira, que para o brasileiro não é um dia de tanta felicidade, né? Porque vem depois o domingo, quando começa aquela musiquinha do Fantástico, já dá uma tristeza, né? Fala, ei, amanhã é segunda. Da pessoa até chegar sexta. E essa semana não tem um feriado para ajudar. Não é assim? Mas, pode mudar o slide. Felicidade hoje, segunda-feira, nos pequenos detalhes. Vamos ver alguns detalhes, rapidinho? Então, muda o próximo slide. Olha, cafuné. Tem gente que nem sabe o que é cafuné. Aquele abraço de urso apertado, muitos beijos, muitos abraços, vento no rosto, ouvir uma música, mergulhar, nadar, escalar, tomar um banho de espuma, banho de cachoeira, banho de sol, ou um banho só. Tem gente que não gosta, né? Mas vai fazer o quê? Falei que tem gosto para tudo, não falei? Banho de sol, água do mar, água doce, água na boca, praia deserta, praia animada, está vendo? Tem gosto para tudo. Cheiro de mato, cidade movimentada, preguiça, agitação, cama grande para dormir, travesseiro fofinho, barulho de chuva, cheiro de chuva, aquela sonequinha depois do almoço, dormir mais um pouquinho de manhã, quem é aqui que não coloca o celular no soneca, né? Aí você fala, mais dez minutos, ô, que delícia. É os dez minutos mais felizes do dia, né? Aí toca de novo, tem gente que desliga de novo. Acordar sorrindo sem motivo, café na cama, né? Imagina você acordar sorrindo, fala para o seu marido, bom dia! Ele fala, ei, é hoje. Ela vai querer o cartão de crédito de novo. Ou então o marido chega do trabalho com um presentinho fora de época, ele passou ali numa lojinha, levou um presentinho para ela, olha, trouxe para você. Ela fala, ei, sujeito, está aprontando na rua, porque nós somos assim, café na cama, você já levou café na cama para o seu companheiro, para a sua companheira? Lá em Valinhos, outro dia um menino, conhecido nosso, disse para a mãe, menino de cinco anos, disse, mãe, a mãe traz café na cama para mim? Amanhã? Aí a mãe falou, levo. Aí no outro dia ela levantou, fez assim uma caneca de café com leite, levou para o menino, acordou o menino, bom dia filho, seu café, trouxe na cama como você pediu. Aí o menininho olhou, falou, mãe, mas não é assim, mãe, eu quero igual na novela. Aquela bandejinha, uma mão, um suco, uma torradinha, vem com esse negócio aí. Caminhar ao ar livre, rolar na areia, sentir saudades, matar saudades. Então, gente, não deixemos para fazer nada depois, por falta de tempo, ou porque não estamos muito afim, vamos fazendo, vamos aproveitando a vida. Quando foi a última vez que começou a chover e você parou para sentir os pinguinhos, as gotinhas caindo no seu rosto? Quando foi a última vez? Ou quando você chove, choveu de novo, esqueci o guarda-chuva, não é possível. Então, não deixe de fazer algo que depois possa se arrepender e tem mais uma listinha de coisas aí, pode mudar, mas é a última lista, viu gente? Deitar na rede, viajar, tirar fotos, sonhar, acordar de um sonho e recordar, rir à toa, surpresas, presentes, e-mails, ficar descalço na grama, faz tempo que você não fica descalço na grama? A gente fala, ah não, aqui deve ter carrapato, nem vou ficar descalço, hoje em dia tudo é complicado, um brinde, faça um brinde hoje quando chegar na sua casa, fala, André, mas nem champanhe eu tenho, não faz mal, faça com Coca-Cola, com água, quer um líquido melhor que esse? Faça um brinde, porque não importa a bebida, não importa o copo, importa o sentimento, a felicidade, água gelada, água de coco, água, boa companhia, muito boa companhia, também é bom, ir trabalhar, voltar do trabalho, zapear na TV, ficar em silêncio, uma prece, um bom pensamento, uma boa lembrança, a recordação do que aconteceu ontem, a recordação da infância, quantos de nós não sente o cheiro da infância? Então, isso é muito bom, para que a gente possa recordar. E, como diz Fernando Pessoa, não se acostume com o que não o faz feliz, este poema abre este livro, porque eu achei tão importante essa fala do Pessoa, e ele fala, revolte-se quando julgar necessário, revoltar-se no bom sentido evidente, alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas, se achar que precisa voltar, volte, se perceber que precisa seguir, siga, se estiver tudo errado, comece de novo, se estiver tudo certo, continue, se sentir saudades, mate-a, se perder um amor, não se perca, e se achar o amor, segure esse amor para você. E aí, eu coloco aqui, vários facilitadores da felicidade, não vou dizer todos, porque para vocês conhecerem, mas vamos começando, primeiro fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença, quando nós chegamos na nossa casa, ou aqui na casa espírita, a gente aponta lá no portão, o dirigente olha e fala, puxa, que bom que a Maria veio, não é? Porque a Maria faz tudo aqui, ela ajuda, ela corre, ela organiza, ou quando a Maria aponta lá na esquina, todo mundo fala, meu Deus do céu, é hoje ela veio, é hoje, ela já bota direto para o passe, vai para o passe, que é para ver se, não é? Então gente, nós temos que fazer a diferença, pode mudar, ser desprendidos, nós somos presos, a matéria, as nossas coisas, eu garanto para você, que todos nós aqui, temos no guarda-roupa, não uma, mas muitas peças, que não servem mais, tem ou não tem? nós estamos vestindo 48 calça, mas tem uma calça lá que é 40, aí alguém fala, dá essa calça embora, não, vai que eu emagreço, não é? Emagrece não, 48, com um bom endocrinologista, vai chegar nos 44, 46, já está bom, não é? 44, não se preocupar tanto, nós nos preocupamos demais, pode mudar o próximo slide, ser precavido, a gente confunde precaução, com preocupação, que são coisas diferentes, ser precavido, nós que somos espíritas, ou que estamos chegando no espiritismo agora, e vão, quem está chegando no espiritismo agora, vai encontrar uma doutrina maravilhosa, nós temos que perguntar, se eu não sei fazer uma coisa, pergunte para o outro, não é feio não, nós vamos ser mais felizes assim, Divaldo Pereira Franco, que vocês estão vendo aqui no slide, ele um dia perguntou, para Joana de Ângeles, que é a sua orientadora espiritual, eles estavam lá psicografando, aí o Divaldo, você sabe que o Divaldo agora completou 85 anos, 85, mas na época ele tinha 82, para 83, aí ele perguntou para a Dona Joana um dia, Dona Joana, sabe o que é, esses espíritas são fogo, imagina que já estão me convidando para umas palestras em 2014, isso há dois anos atrás, como é que faz, já posso marcar? Dona Joana de Ângeles, sempre conselheira, disse, não Divaldo, vão marcar, aí na segunda conversa ele disse, Dona Joana, estão me convidando para umas palestras em 2016, vai ter um congresso em Boston, uma coisa lá, já posso marcar? Ela falou, marca, vamos marcar, aí ele perguntou, Dona Joana, imagina que já estão me falando de palestras para 2018, marca ou não marca? Vamos fazendo as contas, marca, e ela falou, marca, olha que precaução, pergunta, na última conversa sobre esse assunto, isso ele contou em palestra o Divaldo, ela disse, ele disse, Dona Joana, estão pedindo umas palestras para 2020, eu já marco? Ela falou, meu filho, vamos rezar? não sei, pergunta, não sei, vamos lá, vamos rezar, não se sabe, não é? Gente, lembrar que a vida é uma passagem, nós aqui não estamos em definitivo, nós somos passageiros, daqui a pouco nós vamos ter que ir embora, como eu já disse, e no outro slide, vocês vão ver, que nós não podemos ser egoístas, olha esse slide, é mole um negócio desse? E nós somos egoístas, não é? Tudo que é nosso, é nosso, tudo que é do outro, é do outro, e eu não reparto, como é que pode um negócio desse? Não pode, pode mudar o slide, norteie seus destinos, lembra que no começo eu disse, 20% é programação reencarnatória, 80% é por nossa conta, e nós temos que aprender com os nossos irmãos evangélicos, a ter alto astral, sabe porquê? Quando você chega em uma igreja evangélica, eu sou espírita de berço, eu não conheço outra religião assim de frequentar, mas quando você chega em uma casa evangélica, e com seus problemas, quem não tem problema, ninguém levantou a mão, só o senhor ali que não precisa, tem? Ah, ele não tem um, ele tem uns 10, Ah, bom, vou contar isso em outra palestra, né? Quando nós chegamos na casa evangélica, e perguntam, qual a sua religião? Ele fala, eu sou evangélico, pergunta para o católico, lá na casa católica, qual a sua religião? Sou católico, aí você encontra um espírita, qual a sua religião? Ele fala, sou espírita, qual, eu não entendi que religião o senhor é, não, eu sou espírita, estou falando baixo, que é para não me comprometer muito, porque senão já vão achar que eu sou macumbeiro, sabe, essas coisas, então gente, nós que somos espíritas, nós temos os destinos nas nossas mãos, nós podemos fazer o que nós quisermos, se quisermos ir para o lado do mal, é o livre-arbítrio, se quisermos caminhar por outros caminhos que Jesus ensina, este é o destino que a doutrina explica para nós, outro dia uma pessoa falou, mas André, você está falando de Jesus, mas você não é espírita? Eu falei, eu sou espírita, mas você também é cristão? Eu falei, sou, ah, mas então eu não estou entendendo nada, você é uma coisa ou outra, você tem que escolher, eu falei, mas como? Então, olha como o pessoal confunde o espiritismo, vamos lá, não julgar, cada vez que nós julgamos, nós sofremos, e nós ficamos infelizes, Jesus recomendou para não julgar, Jesus não julgava, imagine se Jesus fosse julgar nossos atos, nós estaríamos fritos já, tem um amigo que é o Rogério Coelho, o Rogério Coelho é um palestrante, já teve o Rogério Coelho aqui? De Moriaé? Acho que não, o Rogério Coelho mora em Moriaé, é uma cidade de Minas, mais próxima ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, e ele conta, olha o que é o julgar, quando você olha uma coisa, você quer julgar, sem conhecer, e nós fazemos isso, ele conta que lá em Moriaé, a Uzi, União Sociedades Espíritas, fez um adesivo, com esta foto aqui que vocês estão vendo, e com estes dizeres, e ele colocou o adesivo no seu carro, e ele circula lá por Moriaé, com o seu adesivo, aí conta a ele que chegou a época da política, como está chegando agora de novo, e os candidatos mandam fazer uns adesivos, botam os rostinhos lá, as carinhas dele e tal, e como ele não tinha candidato, nem tinha partido, ele não colocou adesivo nenhum, ele deixou o adesivo do Kardec, mas as pessoas todas com adesivo, e um dia conta a ele, que ele parou o carro no centro da cidade, para pagar umas contas no banco, quando ele desceu do carro, ele estava fechando o carro, veio uma moça, aí a moça olhou aquele adesivo, e falou, por favor, posso fazer uma pergunta? Olha o que é o julgar, ele falou, posso, pode, pode fazer a pergunta, ela falou, quem que é essa candidata Leia Kardec? Quem é essa candidata Leia Kardec? Eu não conheço essa candidata, não tem nem o número dela aí, olha o que é o julgar, e a moça ainda disse assim, eu estou achando ela uma candidata tão estranha, parece que tem um bigor, eu não estou entendendo, ele falou, moça, nem eu, nem eu, é melhor deixar quieto, então gente, não julgar, cada vez que nós julgamos, nós erramos, e nós temos um roteiro para a felicidade, que é, que se chama, o Evangelho segundo o Espiritismo, outro dia eu fazia uma palestra, numa outra cidade, e nós distribuímos uns Evangelhos, e veio uma mãe no final, disse, André, há 20 anos atrás, há 20 anos, eu perdi uma criança, perdeu o modo de dizer, mas desencarnou uma criança em casa, afogada na piscina, naquele dia o mundo acabou-se para mim, eu vi que eu ia morrer junto, ia fazer uma besteira, quando alguém me presenteou com um livro, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, este livro salvou a minha vida, eu só queria dizer isso, ela disse, então veja, aqui está o roteiro da felicidade, não precisa de mais nenhum outro livro, a não ser que vocês queiram comprar esse, depois ali na porta final, mas fora esse, não precisa de nenhum, porque aqui já tem tudo, e o livro, o Evangelho é tão interessante gente, que o que você abrir, cai para a gente, tinha um senhor lá, contado por Hilário Silva, de Chico Xavier, numa das histórias de Hilário Silva, conta que tudo o que o homem abria, caía para ele, e ele falava, nossa, até cai tudo para mim, bom, ele queria que caísse para quem, o Evangelho é feito para nós mesmos, e ele tinha essa mania, tudo o que acontecia na vida dele, ele abriu o Evangelho para ver o que caía, isso aí conta Hilário Silva, aí um belo dia, ele sofreu um acidente grave, capotou com o carro várias vezes, e não sofreu um só arranhão, nasceu de novo, ele chegou na casa espírita contente, falou, traz o Evangelho aí, quero ver o que cai, alguém pensou, isso não vai dar certo hoje, traz o Evangelho, ele estava contente, eu nasci de novo, quero ver o que cai para a minha lição, aí trouxeram o Evangelho, quando ele abriu o Evangelho, caiu naquela lição, que nós conhecemos, no subtítulo, se fosse um homem de bem, teria morrido, procurem, tem lá, se fosse um homem de bem, teria morrido, no dia seguinte, ele já começou a fazer a sopa da casa, porque a coisa estava feia, vamos lá, então gente, em todas as palestras que eu faço, eu passo esse slide, porque nós somos espíritas, nós estamos em uma casa espírita, tem aqui pessoas que estão procurando o espiritismo, e o espírita tem que ser seguro, ele tem que ter a fé em Jesus, e lá em Valinhos um dia, fazendo a semana espírita, estamos na décima primeira semana espírita, aí quando começamos o evento, há onze anos atrás, tinha gente que era espírita, a gente nem sabia que era, aí tinha um senhor lá, eu perguntei, nossa, o senhor é espírita, conheço o senhor há tanto tempo, o senhor é espírita? Ele falou, ai, estou tentando, eu falei, nossa, mas está difícil assim, o que estão pedindo na sua casa espírita? Ajoelhar no milho, fazer penitência, fazer jejum de três dias, então gente, nós não podemos ter medo de viver, porque nós sabemos que a morte não existe, nós sabemos que todo dia vai ter um amanhã, estejamos nós aqui respirando pelo corpo físico, ou não, vai ter um amanhã, isso aí, é ponto pacífico, espírita com medo de ficar doente, lá em Valinhos também, eu acho que eu já contei isso aqui da outra vez, tinha um senhorzinho lá, que a gente estava fazendo as reuniões, ele estava preocupado, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, é que eu fiz uns exames, e eu vou levar para o médico, e eu estou preocupado, eu falei, mas o senhor está preocupado com o quê? Hoje a medicina está muito avançada, o que der aí, o médico, vai ajudar o senhor, aí ele disse assim, é, mas eu estou com medo que seja doença incurável, aí eu disse para ele, bom, se for incurável, então o senhor vai desencarnar, ele falou, eu? Não, você está brincando comigo, como é que você me fala uma coisa dessa? Ele falou, mas o senhor nunca leu, não, eu li, mas também não precisa falar assim, né, que você assusta a gente, medo de morrer, alguém tem medo de morrer aqui, não? Ih, não? aí, mais umas pessoas tem, né, porque é o ritual de morrer, aquele negócio estranho, é caixão, é flor, né, e aí, outro dia em Valinhos eu falava dessa história de morrer, e falava, gente, não precisa fazer túmulo chique, não, isso aí é besteira, né, coloca lá numa coisa mais simples, é só o corpo, o que importa é o espírito, né, tem gente que reveste de mármore, reveste de, é, como é que chama de, aquele, aquele, granito, porcelanato, aí eu falava, não precisa gente, é tudo coisa simples, né, Jesus nem túmulo teve, aí tinha uma pessoa que frequenta a nossa casa, ela é dona da funerária da cidade, ela falou, aí eu perguntei, alguém quer falar alguma coisa? Ela falou, eu quero, falei, pois não, eu falei, bom, você está acabando com o meu negócio, mas vai fazer o que? Medo de ir para o umbral, nós temos um tempinho aí, deixa eu falar uma coisa da morte para vocês, que eu acho importante, porque nós temos medo de morrer, imagine vocês, aqui em São Paulo, acredito que todo mundo tem aí uma cama quentinha, tem ou não tem? Travesseirinho de pena de ganso, algodão, né, aquele edredonzinho cheirando confort, né, tem ou não tem gente? Nós somos chique, né, e nós somos ainda exigentes para dormir, não pode ter nem muito barulho, nem pouco barulho, se tiver barulho lá fora atrapalha, se tiver um grilinho atrapalha também, se tiver muita luz atrapalha, tem gente que não gosta de escuro total, o Jamiro de Araguari, teve aqui o Jamiro, ele falou para mim outro dia, ah, eu sou exigente, quando eu vou dormir, quando eu estou no hotel, até aquela luzinha do televisão, não fica aquela luzinha? Quando eu desligo o televisão, fica o, até aquilo me atrapalha, eu já jogo uma toalha em cima, eu falei, é bom, porque no umbral nem tem isso, você vai se dar bem lá, aliás, o Jamiro outro dia esteve em casa, sempre que ele vai lá para a região de Campinas, ele fica em casa, aí ele levantou de manhã, para tomar o café, ele falou, André, eu tive uma ideia, eu falei, que ideia, Jamiro, vou escrever um livro, não, eu tive uma ideia na sua casa, ah, é que bom, vou escrever um livro sobre umbral, eu falei, pô, mas na minha casa esteve essa ideia? Escreve sobre o nosso lar, então, ah, sobre umbral, vem com essa, então, gente, vocês hoje, hoje, lá para umas duas, três horas da manhã, todo mundo descansando, aquele sono gostoso, quando você entra no terceiro, quarto estágio do sono, onde você já começa a sonhar colorido, sabe, aquele canteiro de margaridas, outro dia uma pessoa falou, mas a gente sonha colorido, sabe que eu nunca reparei? eu falei, repara, a gente sonha colorido, sim, imagina você lá, três horas da manhã, sonhando colorido, de repente, alguém te cutuca, sim, aí você, olha, seu marido está dormindo, ou sua esposa está dormindo, aí você olha, assim, na beira da sua cama, um sujeito de pé, um espírito, mas como nós somos espíritas, nós não temos medo de espírito, né gente? Tem ou não tem? Não, né? Você vê lá o espírito, ah, boa noite, ué, o senhor não quer ir na quarta-feira lá no centro, ver aqui, não é? Mas aí, está lá o espírito, aí você olha para cada um dele, você conhece ele de algum lugar, ele parece meio com seu pai, parece um pouco com seu avô, aí ele olha para você e fala, tudo bom? Você fala, bom, estava bom até agora, não é? o senhor me aparece aqui, quem é o senhor? Ele fala, eu sou seu bisavô, você não me conheceu, porque quando eu morri, quando você nasceu, eu já tinha morrido faz tempo, mas eu sou seu bisavô, né? Ah, tá, e o que o senhor está querendo aqui? Aí ele fala para você, não, eu vim, o senhor já morreu faz tempo, né? O senhor está fazendo o que aqui? É, eu vim aqui porque chegou o seu dia, aí a gente dá uma de desentendido, né? Mas como assim, né? Chegou o dia do quê? Porque a gente, né? Dá uma de, tenta negociar com a morte, não é? Mas como assim, não, não estou entendendo, não, você está entendendo, tu é espírita, você sabe que não existe a morte, então você vem comigo, como vai com o senhor? Não, espera aí, não, mas é hoje a gente pergunta, ele fala, não, não é hoje não, é agora, aí já pega você pela mão, te puxa, você já se vê do lado dele, de pé, né? Com o corpinho assim, né? Que não dá para pegar muito, né? Meio fluídico, aí você olha na cama, tu está deitado lá, o olhinho fechado, né? No edredonzinho, lembra? Travesseirinho, aí você fala, mas espera aí, então, já que eu tenho que ir mesmo, deixa eu dar um abraço na minha esposa, ela está aqui do lado, né? Aí seu bisavô vai falar, não, não vai abraçar agora não, você teve a vida inteira para abraçar ela, vocês são casados faz 40 anos, não vai dizer que você não estava abraçando ultimamente, aí você fala, não, estava, ontem mesmo eu dei um abraço nela, forte, então deixa eu ir no quarto do lado, despedir da minha filha, que está dormindo aqui em casa hoje, com o meu netinho, ele fala, não, não precisa despedir não, daqui a pouco você volta, é só você acertar por lá, você já volta aqui, aí você fala, então está bom, então deixa eu pegar uma troquinha de roupa, A gente não pega uma malinha? Você fala, não, meu filho, não precisa não, lá ele te dá um jalequinho, igual o do André Luiz, aquela redondinha aqui, bonitinho, fica tranquilo, nós vamos ajeitar para você, você fala, não é possível, vou morrer hoje mesmo, aí ele fala para você, você fala para ele, então está bom, então deixa eu pegar o meu cartão de crédito, que vai que na ida tem que passar no frango assado, ele fala, não, meu filho, você não está entendendo, você estudou tanto o Evangelho e o Espiritismo, então veja, não tenhamos medo de morrer, porque pode ser daqui cinco minutos, daqui dez anos, daqui um ano, não se sabe, também não precisa ser agora, hein gente, que não tem ambulância de plantão aí, espera mal um pouco, mas a vida é assim, e para que nós teríamos medo de ir para o umbral? Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui quer ir no umbral? Ninguém? Então vou fazer outra pergunta para vocês, vocês querem ir no umbral? Ou vocês querem ir para o umbral? Vamos no umbral, porque no umbral precisa de trabalhadores de Jesus, sabiam disso? Ir para o umbral não é negócio para ninguém, não vamos para o umbral ficar lá fazendo o quê? Mas no umbral nós vamos, vamos nos colocar à disposição de Jesus, este Jesus que nos ajuda a ser felizes, que nos dispõe da sua sabedoria, do seu amor, do seu carinho, lembremos aqui de Joana de Cusa, por exemplo, que morreu por Jesus, a gente morreria por Jesus? Será? Se chegasse aqui, os homens do BOP, do Coronel Nascimento, pensou? Entrasse por aquela porta, invadisse todas as entradas, e chegasse aqui e falasse assim, nós viemos prender os espíritas, tem algum espírito aqui? Alguém levantaria a mão? Eu falava para ele, não, moço, sabe o que é? Nós alugamos o salão aqui, é reunião de bairro, é que nós vamos falar amanhã com o Kassab, estamos reunindo aqui, que essa cidade aqui está terrível, negócio de espírito, não vem não, então meus amigos, utilizemos as secretárias de Jesus, você via que Jesus tem duas secretárias? É uma mesa comprida, tem duas secretárias, uma de lá, outra de cá, tem a secretária de lá, que ela é a secretária do amor, de Jesus, ela fica o dia inteiro fazendo tricô, crochê, uma palavra cruzada, fica no Facebook, fica vendo os e-mails, ninguém chega lá e fala, olha, eu estou disposto a trabalhar por Jesus, às vezes alguém vai sim, algum católico louco, algum espírita maluco, algum evangélico, biruta, chega lá, eu quero trabalhar para Jesus, no outro lado da mesa tem, a secretária da dor, essa é que nós gostamos, ela não tem, nem Facebook, a coitada tem tempo de abrir, porque a fila dela, a gente dá voltas no quarteirão, e cada dia a gente mais entrando na fila, porque nós somos assim, nós falamos, eu não divido nada com ninguém, vai para a fila da dor, eu sou, eu vou lá tirar a satisfação, vou botar ele no lugar dele, quem já não falou isso? Vai para a fila da dor, pode mudar, espíritos que estão aqui, e que nos trazem a mensagem da felicidade, e, lembremos um provérbio chinês, já encerrando, nosso tempo já está se esgotando, um provérbio chinês, diz o seguinte gente, isso aqui é para nós, mesmo que tenhamos dez mil plantações, só podemos comer uma tigela de arroz por dia, ainda que a tua casa tenha mil quartos, nem de dois metros quadrados, precisamos para passar uma noite, então, pode mudar, eu vou encerrando, dizendo o seguinte, existe somente uma idade, para a gente ser feliz, somente uma época da vida, de cada pessoa, em que é possível sonhar e fazer planos, e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos, vamos lá? Existe uma só idade da vida da gente, para a gente se encantar com a vida, e viver apaixonadamente, e desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo, nem culpa, nem culpa de sentir prazer, fase dourada, em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se com todas as cores, e experimentar todos os sabores, e entregar-se a todos os amores, sem preconceito, nem pudor, tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio, é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda disposição, de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso, essa idade tão fugaz na vida da gente, que a gente pode ser feliz, chama-se presente, e tem a duração do instante que passa, então, é um convite para que nós, não esperemos mais, que a gente seja feliz agora, com todos os problemas e entraves, que nós temos na vida, nós temos que tirar o melhor proveito, dessa nossa experiência, meus amigos, muito obrigado, e nós encerramos com uma última frase, de Mário Quintana, não se preocupe com as borboletas, cultive o seu jardim, que elas virão naturalmente, meus amigos, muito boa noite, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.